E aí, rapaziada, mano, bora aí desbloquear o passe, né, lançou agora pra quem não conhece, mano, este novo passe aqui. Na versão de outubro, tá, rapaziada, meio que versão aí, mano, de, sei lá, fantasia ou das bruxas, como vocês podem ver. Tem umas abóboras aqui, mano, loucona, sorrindo, tipo, uá, louca das ideias. E esse daqui é o passe, tá, galera? Tem skin especial, tem emote especial novo, tem também muito fragmento, fragmento especial lendário, é, pelo que eu vi aqui, tá, rapaziada? E muitas skins também novas, tá, porém somente duas que a gente consegue jogar e pegar até esse momento, tá? Que a primeira delas é essa daqui que vocês já estão vendo, tá, Monty Man, mano, que é essa skin totalmente doida, é como se fosse um besouro, tá ligado? E a parte de trás dela é como se fosse um, sei lá, um sorriso, uma cara dando risada. A gente vai equipar essa skin agora e eu vou chamar a galera da pesada pra jogar comigo aqui, a gente vai fazer um timinho, vai fazer uma brincadeira até nesse vídeo, beleza? Então deixa o seu like até esse momento, a gente vai abrir o passe por completo, tá? E é isso, deixa o seu like, apoia o CHV aqui na loja, não esquece, hein, seu boteco, se você não apoiar o CHV, é essa lenda que tu vai ser muito boteco até o final do jogo, mano. Caraca, rapaziada, vamos aí, mano, olha isso, que loucura, velho. Essa skin aqui tá muito louca, rapaziada. Aqui em cima dá tipo uma boca, mano, totalmente diferenciada essa skin, mano, top demais, tipo, condiz com o Halloween, né, galera? Que no Brasil a gente não tem muito esse tema de Halloween e tal, mas em outros países, mano, os caras levam isso a sério demais, tá ligado? Isso é muito show, mano, ó. A gente tá com essa skin, todo mundo igual e a gente vai fazer o seguinte, eu e o Gu, só tem nós dois aqui de influenciador, vai ser eu e o Gu versus o mundo, tá, mano? A partir desse momento presente, eu e o Gu, a gente consegue usar todos os emotes, tá, que a gente tiver equipado. Eu tô aqui com invisível, dois socos e breque, tá, então a gente vai usar todos os emotes e vocês, né, meu Deus pai, peixinho, pegar véi e easy, vale usar somente soco, combinado? Beleza. Então bora, mano, 3, 2, 1, valendo, mano, tá valendo já, bora, cuidado, hein, Gu. Vamos partir pra frente, mano, pra nós ficarmos vivos, tá ligado? Vou ficar invisível aqui já, tranquilo, mano. Toma, peixinho. Mano, eu vou jogar nessa estratégia, sumir e voltar na surdina, tá ligado? Ah não, os caras tá focando o Gu ali, ai, boa. Tá, é um soco e é vala, velho, cuidado, tá? É um soco. Ai, que? Não, beleza, o Gu já tá na frente, achei que o Gu tinha ido de F, mano, juro, velho. Nossa, essa parte aqui é boa, mano, essa parte aqui é muito boa. Socorro, estourei, estourei aí. Ó, alguém morreu, toma, aí, eu errei. Meu Deus, beleza, eu e o Gu, beleza, moleque, mano, 2 e 2, 2 e 2, Gu. Toma, peixinho, bora, passei aqui. Mano, é isso, eu confio, eu confio que não vai ganhar, mano. Ó, vou pular aqui, vou pular ali, passei aqui, tranquilo. Vamos, Deus, pai, tomou-lhe uma. Passei, é isso, mano, olha, ele varou. Caraca, o peixinho matou o Gu, caraca, não, não era, o peixinho amassou ali, mano. Caraca, que isso, meu Deus, pai? Meu Deus, pai tá jogando o jogo o dia inteiro, rapaziada. Ô, louco, meu. Ó, meu Deus, pai aqui. Cara, não tô fazendo muito, mas o pouco que eu tô fazendo, eu tava... Pula, levanta... Meu Deus do céu, bem, que treino. Bora dar continuidade aqui no nosso passe, tá, resgatar essas abóboras aqui, mano. Bom, rapaziada, ingresso de torneio. Sua carteira está cheia de ingresso para o torneio. Ao reivindicar essa recompensa, você não receberá nenhuma das três. Então, beleza, rapaziada. Então, assim, a minha carteira tá cheia de ingresso. Se eu pegar aqui, eu não vou receber nada, porque já tá cheio. E esse projetinho aqui serve pra gente jogar torneio, né. A gente entra por conta dos tickets aqui, rapaziada, tá. E aí, serve pra isso, mano. E a minha carteira tá cheia, como vocês puderam ver, né. Não sei qual que é o valor máximo, mas tá cheia. E essa abóbora que a gente pegou, a gente consegue trocar aqui nessas skins, tá, rapaziada. Vou dar um giro aqui pra vocês verem, tá. Mas, basicamente, a gente tem skin épica lendária especial. E a gente consegue pegar fragmentos pra conseguir, de fato, essas skins, tá. Aqui a gente pegou essa skin aqui lendária, né. Quatro fragmentos de 100. Então, mano, tem muito ainda que resgatar. Enquanto isso, vamos abrindo aqui, resgatando aqui, mano. Gemas, mais bagulhinho. Emote em comum, mano, legal. É um emote isso aqui, né, da hora, mano. Fragmentos aqui também, ó. Então, é da hora que esse passo aqui tá dando alguns fragmentos pra gente. Tem muita coisa, galera. É gema, é abóbora, é emote. Aqui pegamos mais um emote. Bom, a gente não usa tanto esse emote. E tem mais ingressos aqui. Esse daqui é o amarelinho, tá, galera. O azul é pra um tipo de torneio. O amarelo é pro outro tipo de torneio, rapaziada. Eu acho que muda aí os mapas, né, alguma coisa assim. E pegamos aqui também essa skin aqui do Drácula, né. 25 fragmentos, no caso. Emote de provocação, mano. Vou equipar esse emote que eu não faço nem ideia de como é que é. Tá, vamos abrindo aqui, galera. Tamo no 15, tá. E são, se eu não me engano, 30. Ó, pegamos aqui também 25 dessa skin aqui que a gente já tinha pego ali 4, tá. A gente somou aqui. Mais 10 dessa daqui. Tá top, galera. Tipo assim, padrão, né. Não tá vindo skin. Mas tá vindo bastante fragmento aqui pra nós. Tô resgatando tudo basicamente desse passo. Olha, veio a pegada, mano. Pegada buva. Vou equipar tudo aqui, rapaziada. Vamos ver o que a gente vai arrumar ali no final, né. Quando a gente for jogar, vamos ver como que a gente vai tá, mano. Equipado tanto de skin quanto de emote. E olha, tem também emote novo aqui de provocação, ó. Animação de provocação. Esse daqui é como se fosse os Batmans, né, rapaziada. Blá, 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 blá. Basicamente esse é o nome do emote. E vamos aqui abrir mais. Tamo aqui na 23 já. Resgatando, resgatando. Aqui é emote épico, é isso? A animação é, tá, rapaziada. Aqui é quando eu ganho a partida. Vai ficar com essa animação. Cara, tranquilo. Gemas, fichas, abóboras. Coisa padrão aqui pra nós. E, mano, eu tô ansioso pra chegar aqui no final. Que no final tem coisa boa, tá? No final tem coisa top. Porque vai vir skin nova, especial, tá? Skin especial nova. E também emote especial novo. E eu nunca usei esse emote especial, tá? Duplicamos aqui, galera. Beleza. Ó, pegamos, pegamos. Essa daqui é a animação. Acho que eu vou usar essa animação, na real. Tá? E aí temos essa especial aqui. 40 fragmentos, mano. Basicamente um terço aí do total. Mas isso, 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 isso. É aquilo. E, mano, chegou a hora, velho. Chegou a hora. A gente praticamente aqui, mano, ganhou. Essa skin aqui que tá muito doida, velho. Tá muito louca. A gente vai jogar com ela. Com a pegada do Buu também, tá? E a animação, eu vou só decidir ali. A melhor animação. Ó, e aqui a gente já libera, rapaziada, o emote especial, mano. Que show, velho. Emote muito brabo, mano. Top demais. Que a gente vai testar agora. Vamos ver se de fato é bom. E por último, no passe grátis, a gente consegue pegar aqui essas pegadas de sapinho, tá? Então a gente definitivamente completou, de fato, o passe. E agora vamos jogar essa skin aqui. Vamos puxar um 3x3, galera. A outra a gente jogou com desvantagem. Agora vamos ver o que vai dar. Bom, rapaziada, tamo aqui, mano, já com o time formado. Vai ser eu, pega a véia, igu versus peixinho, easy e amo, Deus pai, tá? Vai ser as novas skins versus as skins iniciais ali do passe, tá? As skins finalistas, né? Que é tipo as especiais que a gente pegou agora versus a skin iniciante ali que a gente acabou de pegar também. Tá aí, vai tá valendo a princípio somente soco, beleza? Não, falei errado. Vai tá valendo somente o novo emote que é esse daqui, mano. Que doido, mano. Olha a animação disso. Calma aí. Caraca, ele demora pra carregar, hein, mano? Olha isso, mano. Esse emote aqui, ele demora pra carregar, mas basicamente ele levanta a mão pro self e, ó, e tome. Rapaz, usa aí, rapaziada. Usa aí esse emote na frente. Não usa na gente, não, mano. Caraca, essa skin aqui, mano, que eu e o Gui pegava aí, tá usando. Quando usa esse emote, fica muito louca, velho. Olha isso, ó. A gente tá com a skin pra... Toma. Olha isso. Ai, caraca. Ainda bem, mano. Pode mexer o boneco enquanto tá usando, mano. Da hora, da hora. Ó, pai, a partir desse momento tá valendo, tá? A gente pode eliminar vocês, beleza? Então bora aí. Caraca, mano, eliminei um. Quase que eu eliminei o Izzy, mano. Caraca, moleque. Mano, da hora, da hora. Deixa eu tentar usar esse... Caraca, matou... Mataram o nosso? Meu. Caraca, pior que o bonequinho dá uma travada, mano, quando tu faz o projetinho aqui. Então, beleza. Vamos aí. Tranquilo, mano. Tranquilo. Olha esse, amo, Deus, pai. Amo, Deus, pai. Você tá viciadinho nesse bagulho aqui, hein, mano? Caraca. Matei isso. Safado. Eu voltei, eu voltei. Aqui é pró, aqui é pró, mano. Relaxa. Que isso? Que isso, amo, Deus, pai. Que isso? Ah, eu não voltei, mano. Caraca, que tá muito doido esse novo emote, mano. Tá, tá só o pega-véia e os dois, mano. Beleza. Vamos ver o que o pega-véia vai arrumar aqui, galera. Eu acho que não vai arrumar muita coisa, não. E, ó, vai. Pra ficar mais difícil ou mais fácil, vai tá valendo o soco a partir de agora, tá? Então, toma cuidado aí, pega-véia, que o bagulho vai ficar louco pro teu lado. E, mano, essa skin tá muito doida. Caraca, foi humilhado. Foi humilhado, mano. Caraca. Bom time. Basicamente, esse daqui foi o vídeo do passe, tá, mano? A skin muito louca. A pegada que a gente tava usando, rapaziada, é essa daqui do Buu, tá? Mas teve também a do sapinho, que é essa daqui, a do Rabbit. E também a animação, galera, de vitória que a gente tava usando é essa daqui, que o cara se transforma num, mano, num morcego, de fato, tá? Então, é, esse foi o vídeo. Obrigado, galera, que participou aí. Foi muito da hora. Deixa o seu like e apoia o SEGA V na loja. Tamo junto. Valeu e fui.